Aí já está pronta Bem prontinha, prontinha Beleza Só dar uma acertadinha no fundo No fundinho dela um pouquinho Beleza Dê o seu like positivo Esteja conosco, estamos com vocês sempre Vou tirar essas etiquetas aqui depois É novinho, novinho, caro Aqui vocês podem usar uma lima Para tirar a rebarbinha Pode usar uma liminha Certo, gente? E assim ficamos Obrigado A performance Beleza? Ó Ó Ó Beleza? Ficamos assim Obrigado Vamos agora para o micro-onda Tem esse micro-onda aqui Para a gente funcionar daqui a pouco na live Vamos ver se eu consigo fazer a live Falou? Obrigado